Música Peruana é presa com 14 quilos de cocaína. A prisão aconteceu durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na BR-317, próximo ao município de Chapuri. A mulher estava em um táxi com destino a Rio Branco. A Polícia Rodoviária Federal estava realizando fiscalização na BR-317, no entroncamento de Chapuri, quando fez a apreensão de 14 quilos de cocaína. A droga estava em poder de uma peruana de 46 anos de idade. A mulher vinha do Peru, com destino a capital acriana, em um táxi. Quando os policiais da Polícia Rodoviária Federal começou a fazer a revista, a peruana ficou muito nervosa. E ela estava com uma capa. E eles desconfiaram, porque realmente, no momento, estava fazendo bastante calor. E quando começaram a fazer a revista, encontraram dentro da capa e também na bolsa e na mochila, 14 quilos de cocaína. A mulher foi dada a ordem de prisão e trazida aqui para a delegacia da Polícia Federal, no município de Epitacolândia, onde o delegado realizou o flagrante. A mulher será encaminhada, hoje, terça-feira, para o presídio Francisco de Oliveira Conde, onde vai responder por tráfico de drogas.